E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre quatro doenças que aparecem muito nas provas de Enem. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre quatro doenças que eu já deixei aqui na descrição do vídeo para você quais são, para você estudar, para você se planejar, porque nós fizemos já aqui no canal da Profígio um outro vídeo anterior com mais quatro doenças que não caem no Enem, elas despencam. E não só no Enem, como nos vestibulares também. Então, eu separei as oito principais doenças, dividi em dois vídeos, e hoje nós vamos falar de outras quatro doenças que sempre aparecem nas provas. Para você lembrar, se atentar aí aos detalhes para poder estudar. Então, já vou começar compartilhando aqui a tela com vocês, da primeira doença que eu separei, que foi a esquistossomose. Então, já vou pôr essa foto linda, maravilhosa aqui para você ver, que ela mostra muito bem quais são os principais sintomas da doença, porque a esquistossomose também é chamada de barriga d'água. E tem esses caramujos lindos aí embaixo, que já mostram um pouco como que essa doença acontece. Então, a esquistossomose, ela é uma doença infecciosa, parasitária, que vai ser causada pelo Xistossoma mansoni, que é um verme, tá? Então, essa doença, pessoal, é causada por um animal, que é o Xistossoma. Então, a doença de verme, verminose, vermes são animais. E ela também é conhecida como doença dos caramujos ou barriga d'água, como você pode ver aí na foto. Como que a gente pega, então, a esquistossomose? Pelo contato com água doce contaminada com esses caramujos aí da foto, infectados. Então, não é o caramujo da sua casa, tá? Do jardim, caramujo africano, não. Esse caramujo é um caramujo de água, geralmente ele é do gênero biofalária, ok? E que sintomas que a pessoa vai ter, além dessa barriga super inchada aí, que a gente chama de acite, que é um acúmulo, um derrame de líquidos, né, na região abdominal, peritoneal, que acaba deixando esse inchaço, né, esse edema na barriga, que a gente chama de barriga d'água. Essa pessoa vai ter problemas na pele, dermatite, né, febre, vai ter calafrios, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, mal-estar e vai ter problemas musculares, como a gente chama de mialgia, tá? Então, a gente vai saber que a pessoa está com esquistossomose através de exames de fezes, exames de urina, tá? E o tratamento aí vai ser feito com vermífugo. Então, pra gente prevenir essa doença, vou colocar aqui a foto pra vocês, a gente precisa que os homens, né, o hospedeiro desse verme, ele não esteja em contato com essas lagoas, que nós chamamos de lagoas de poceira, onde a gente encontra esse caramujo, certo? Então, nesse ciclo de vida, uma pessoa doente, ela faz as fezes na água, libera os ovos, então, na água, e a primeira fase larval da esquistossomose é a larva miracídio. Esse miracídio é que vai penetrar no nosso caramujo, e esse caramujo vai ser o hospedeiro intermediário para o desenvolvimento da outra fase larval, que é a fase que contamina o ser humano, que é a cercária, certo? Então, a cercária é uma larva de cauda bifurcada, que penetra a nossa pele, coça, então, por isso que chama-se lagoas de coceira, e aí o homem se contamina e faz todo o ciclo novamente, ok? Então, é importante lembrar aqui que nós temos um hospedeiro intermediário, que seria o caramujo, e o hospedeiro definitivo, que seria, então, o ser humano, certo? Não confundirmos esses sintomas com o de outras doenças e de outras verminoses, pensando sempre na profilaxia, que é a prevenção, não ficar nessas lagoas de coceira, não nadar, não entrar, não pescar, não ficar nesses locais, ok? Principalmente lagoas de esgoto, certo? A outra doença que nós temos, que vai ficar bem fácil para você identificar, bem característica com essa fotinha também, tá vendo como uma imagem vale mais que mil palavras, né? Essa doença aqui é a leptospirose. A leptospirose é uma doença também infecciosa grave, e aquela causada por uma bactéria, que leva o nome da doença, né? A leptospira, tá? Então, essa doença, ela vai ser transmitida principalmente pela urina de rato, mas ela pode também ser transmitida por outros animais que estejam infectados. Como que você vai pegar a leptospirose? Eu coloquei, inclusive, na foto aqui, ó, as pessoas em uma enchente, a bactéria, a leptospira, o transmissor, e aqui a enchente. Então, o ratinho faz o xixi, a urina ali no meio fio, no asfalto, que contém a bactéria, e quando vem a água da chuva, das enchentes, essa bactéria acaba ficando exposta. Nós ficamos expostos a essa bactéria, tá? A urina do animal infectado que vai ter essa bactéria. Quais são os sintomas da pessoa que tem leptospirose? Essa bactéria vai causar febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, gômito, cansaço, pode também dar tosse, a pessoa pode ter sangramentos, pode ter anemia e pode, inclusive, ter alterações na urina, tá? Então, são vários sintomas que podem se confundir, inclusive, com sintomas de outras doenças que nós já falamos aqui. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essa doença pode agravar, pode causar danos nos rins, por exemplo, ela pode causar insuficiência hepática, pode causar problemas respiratórios e pode até ser letal, se não tratada. Então, a leptospirose, ela geralmente vai estar associada a má condições de saneamento básico. Então, é interessante que a gente pense aqui nas questões governamentais. Outra coisa importante de se lembrar com relação à leptospirose é o problema das enchentes que o Brasil sofreu, especialmente o Rio Grande do Sul, esse ano agora de 2024. Então, essa é uma doença que pode existir muito nessa região agora, no período da reconstrução das casas, em que essas pessoas estão voltando, né, a vida normal, se é que a gente pode chamar de normal, depois da catástrofe que aconteceu ali. Mas, é um perigo iminente a gente ter essa doença ainda lá na região, porque nós temos acesso a muita água aí que ficou acumulada, né? Então, essas pessoas podem eventualmente estarem contaminadas com essa doença, certo? Então, temos aí uma doença super importante que aparece muito nas questões, tá? E outra doença aqui, não menos importante, essa daqui aparece muito. E não é dengue nem febre amarela, isso aqui não é o mosquito Aedes aegypti. Essa doença aqui, esse mosquitinho lindo que está aqui, né, ou não, né, essa menina, né, que está aqui, vai transmitir pra gente a malária. Então, a malária também é uma doença infecciosa, só que agora ela é causada por um protozoário. É diferente, né, de bactérias, de vírus, mas é uma doença muito recorrente no Brasil, porque ela é uma doença que pega regiões ali da linha do Equador, né, entre a linha do Equador ali e o trópico de Capricórnio, então regiões bem quentes do globo. E aqui no Brasil, a região do Amazonas, do Distrito Federal, até no Centro-Oeste, tem muitos casos de malária, tá? A malária, então, é uma doença transmitida por essa fêmea aí desse mosquito, que é o mosquito anófeles, a espécie anófeles, e nós também chamamos ele de mosquito prego. Então, o vetor da doença é o mosquito anófeles, tá? Mas ela é causada por um protozoário do gênero plasmódio. Vou colocar aqui a foto pra vocês verem do protozoário. Na imagem aqui, ele já está dentro das suas células, ele está dentro das suas hemácias, que são as suas células do sangue, e esse protozoário, o problema dele, como a gente diz da malária, né, ela é uma doença infecciosa aguda e febril. Por quê? Esse protozoário, o plasmódio, que é o agente etiológico, o agente causador, vocês sabem que eu fico batendo nesses termos o tempo todo, né? Vetor, agente etiológico, porque esses termos são importantes, a gente não confundir. Mas o agente etiológico aqui, o plasmódio, ele se reproduz dentro das nossas hemácias, e ele começa a estourar essas hemácias pra poder sair. E nesse momento em que ele estoura as nossas hemácias, ele causa, então, essa febre aguda. Essa febre intermitente, ela vai e volta, a depender do tempo de reprodução desse plasmódio. Nós temos três espécies principais de plasmódio, e essa febre pode durar de 48 em 48 horas, dois em dois dias, dá aquela febre alta, aguda, né? De 40 e poucos graus, ou de três em três dias. A depender da espécie que esteja infectando, no caso, a pessoa com essa doença, tá? Além de febre, a pessoa vai ter calafrios, vai ter suores, tremores, dor de cabeça, pode ter dor muscular também, aceleramento do coração, taquicardia, aumento do baço do fígado, que a gente chama de hepato e esplenomegalia. Ela pode, inclusive, por essas febres altas, ter também delírios, cansaço e muito mal-estar. Até porque tá atingindo as células vermelhas do sangue, né? Então, pode ter até anemia e esse mal-estar aí, devido a esse estourar as hemácias, certo? Então, pessoal, o que a gente pode fazer pra se prevenir? Também, nós precisamos pensar no saneamento básico e evitar que a gente esteja em contato com esse mosquito. Só que, no caso da malária, a gente precisa lembrar também que a malária, ela pode ser transmitida, além da picada do mosquito, pelo compartilhamento de seringas, então, sangue contaminado entrando em contato com outro tipo de sangue, por transfusão de sangue, se você tem malária, e aí você transfunde sangue pra uma pessoa que está sem a doença, né? Ela pode acabar se contaminando. E temos também a contaminação que a gente chama de vertical, que é da mãe para o feto durante a gestação. Então, são outras formas de se contaminar. Mas, pensando na picada do inseto, a gente precisa, então, cuidar das regiões onde esse inseto existe e usar todo tipo de proteção, como roupas, telas nas janelas, repelente, e tudo aquilo que pode realmente nos tornar, vamos dizer assim, longe desse inseto pra evitar que essa doença, ela aconteça. A malária, ela é uma doença que, se ela for tratada a tempo, né, de forma adequada e num tempo oportuno, ela tem cura, né? Ela é uma doença que tem cura. Existem pessoas que pegam malária várias vezes durante a vida, porém, não é por isso que a gente vai ficar brincando com a doença, né? Se você entrar em contato com o SUS, o SUS tem o tratamento, né, pra malária fornecido gratuitamente, certo? Tem vários comprimidos, né, a medicação toda que você vai tomar. E o SUS fornece, então, esses medicamentos pra você de forma gratuita, certo? Então, essa doença aparece bastante, muito demais. E pra gente fechar, a quarta doença que eu separei aqui pra vocês, essa foto aqui, que é uma foto marcante, chocante, que também, nessa imagem aqui, com três figurinhas, a gente consegue resumir toda essa doença. Ela apareceu no ano passado na prova do Enem, se eu não me engano, no ano retrasado ou em 2022 também, tá? É uma das doenças que eu mais me recordo quando eu lembro de Enem. Claro, a gente sempre ouviu falar de dengue, né, sempre vai ter dengue, vírus, covid, mas a leishmaniosa é uma doença que, se eu fosse você, olhava com carinho para o ciclo dela e pra como ela acontece, né, porque eu sempre me recordo da leishmaniose nas provas de Enem, tá? E aqui, ó, essa foto é muito chocante, muito marcante, porque é uma criança com leishmaniose. Então, a gente tem todas as informações da leishmaniose aqui. Ela é transmitida por um mosquito que causa feridas na pele, tá? Então, a leishmaniose, ela é infecciosa e ela é causada por um protozoário, que é do gênero leishmania, tá? Aqui é outro inseto que transmite, que são as fêmeas aí, nessa foto você pode ver, são as fêmeas do gênero flebotomínio. Então, esses mosquitos que agora tem outro nome, né, não é mais lá o anópolis, esse daqui é o mosquito chamado de mosquito palha, mosquito tatuquira, tatuquira, tem alguns locais do Brasil que conhece ele, né, e mosquito birigui, tá? São os principais nomes que a gente encontra no Brasil pra esse mosquito. Geralmente, nos livros, traz como mosquito palha, tá? O mosquito da leishmaniose. Então, nós temos diferentes tipos de leishmaniose, sendo a principal aqui, essa leishmaniose que a gente tá vendo na foto aí, que é a tegumentar, que é de pele, né, que a gente enxerga, e a leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar é aquela que provoca essas feridas, que a gente chama de úlcera, na pele e nas mucosas. E a leishmaniose visceral, ela já é grave, é uma doença bem grave, que pode levar à morte em mais de 90% dos casos, se ela não for tratada a tempo e de forma correta. Então, a pessoa que tem leishmaniose que é picada por esse mosquito, ela pode ter febre irregular, né, ela pode ter perda de peso, vai ter também aumento do fígado ou do baço, que a gente chama de hepato e esplenomegalia, e pode também ter anemia em decorrência dessas feridas. A leishmaniose não é uma doença contagiosa, então você não transmite diretamente de uma pessoa pra outra e nem de um animal pro outro. O problema da leishmaniose é que como ela é transmitida pela picada do inseto, e nós temos os animais como reservatórios naturais, cachorros, macacos, hoje, infelizmente, a conduta de quando você tem um cão de estimação com leishmaniose é que esse animal seja sacrificado, porque se o mosquito picar ele, ele acaba te contaminando também. Se um animal está com leishmaniose na sua casa, é porque eventualmente ele foi picado por esse mosquito, adquiriu esses protozoários e está contaminado. Isso significa que nós temos o mosquito por perto na região onde você está e você pode ser picado por esse mosquito palha que também picou o seu cachorro e carrega o protozoário leishmania, certo? Então, a conduta hoje é a conduta de sacrifício desses animais que venham a ficar doentes. Então, não é o cachorro que te transmite, é a picada do inseto, certo? Então, é uma doença muito relacionada aos cães, aos cachorros domésticos, aos cachorros que a gente tem de estimação e a transmissão para as pessoas, tá? Não necessariamente o inseto vai ter picado o seu cão. Ele pode transmitir a doença diretamente para você também. Você pode ficar doente na sua casa e o cão não ficar doente, ok? Então, para prevenir essa doença, para a gente conseguir prevenir a leishmaniose, a gente precisa, então, combater esse inseto novamente como nas doenças anteriores. Então, eu vou usar repelente, eu vou colocar mosquiteiro nas casas, né? Nas telas, principalmente se você mora numa casa que é perto de regiões de mata, de mato, de floresta, enfim. A gente coloca, então, os mosquiteiros nas telas e telas, né? Nas janelas, nas camas, para que evite o mosquito de entrar. Use, né? Utilize roupas compridas, né? Nessas regiões possíveis de mosquitos, para que eles não entrem em contato com o seu corpo e possam te picar. Mantenha as áreas as que são próximas da sua casa bem higienizada, os abrigos dos seus animais domésticos, as casinhas, os locais onde eles dormem, os enxovais deles, né? Tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo bem higienizado, para evitar focos desse mosquito. Realizar as podas de árvores também em volta da sua casa pode ser algo interessante para evitar que esses ambientes sombreados travam esse mosquito, esse tipo de mosquito para perto da sua casa. E evitar também, gente, o acúmulo de lixo orgânico, tá? Porque acumulando lixo eu vou fazer com que outros animais venham e consequentemente nós vamos ter então esses insetos na região também, tá? Então quando a gente pensa no acúmulo de lixo, a gente pode pensar também relacionado a parte de governo, a parte de saneamento básico, certo? Então pessoal, aqui nesse vídeo eu trouxe um resumão das principais doenças que nós temos junto com o outro vídeo que você vai olhar, você vai revisar no final desse daqui, tá? Que são as oito doenças que eu separei que mais aparecem disparado com relação às outras no Enem. Pode ser que nós tenhamos surpresas, doenças novas que apareçam, que possam ser emergentes, mas essas elas são assim, ó, figurinha repetida, a gente já viu em várias provas, não só no Enem como em vários vestibulares do Brasil. E eu expliquei o porquê, né, que essas doenças se repetem lá no vídeo 1, lá na introdução convém você assistir pra você saber, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe com alguém que esteja estudando para o Enem, para o vestibular, pra alguém que já teve essas doenças ou tem alguém na família que tem, porque você já sabe, né, biologia não é só pra você passar no seu Enem, no seu vestibular, gabaritar a sua prova de ciências da natureza, não só, biologia é pra sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí